Ideia legal para o dia dos namorados? Faz o seguinte, olha, na Reebok Outlet você vai encontrar tudo, a casalha, os moletons, tênis a partir de quanto? 49 reais. Tem uma variedade para você escolher, presentear, o esporte que a pessoa pratica tem um tênis especial. Basquete, tênis, vôlei, todas as modalidades que você vai encontrar. E é loja de fábrica, onde você vai encontrar aquele conceito assim que você chega, é um autosserviço, né? Exatamente, a pessoa se sente bem à vontade, embora temos os orientadores também no caso de dúvidas. E esse casalho legal que você está usando aqui, hein? Ó, é unisex, né? Isso, unisex. Ó, tem mais ali, você pode presentear o seu namorado ou namorada. O preço antigo qual que era? Era 139 reais. Promoção agora? 99. Gostou? Venha, e ainda divide para você em três vezes, né? Checa o cartão. Vem cá, tem polo, tem blusinha feminina, vamos mostrar essa jaqueta que está muito legal, essa é de tactel. Preço antigo 69, arrebenta agora no preço. 59 reais. Tem várias cores para você aproveitar e presentear, tá? Olha, são quatro endereços para você aproveitar. Aqui é a loja da fábrica pertinho da Marginal, qual é o endereço aqui? Todas as lojas são de fábrica. Aqui é a Rua Silasbriga e 595 na Água Branca. Na Água Branca. Tem também no Shopping D, Avenida Cruzeiro do Sul com a Marginal Tietê, tem também no SP Market, Avenida Nações Unidas e no Shopping Raposo, na Raposo Tavares. Fala um telefone para a informação. 861-2207. Ou? 861-3130. De segunda a domingo, não fecha até as 18. Aproveite, é preço de fábrica.